Eu quero, antes de chamar e fazer a composição da mesa, apresentar os nossos sinceros agradecimentos em nome desta entidade da Fê Comércio de São Paulo e da UAB de São Paulo, aos apoiadores deste importante evento, a Rede Para Saber, que é o parceiro cultural do evento, o IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dito isso, vamos passar à composição da mesa que vai presidir os trabalhos desta abertura. Eu chamo, primeiramente, o presidente do Conselho Superior de Direito da Fê Comércio de São Paulo, jurista e professor, Eves Gandra da Silva Martins, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Chamo também o doutor Alessandro Rostanho, presidente da Comissão do Contencioso Administrativo Tributário da UAB de São Paulo. A salva de palmas. Doutor Rui Altenfelder, presidente do CIE, Conselho de Integração, Empresa e Escola, e também, que nós todos conhecemos, pelo magnífico programa de entrevistas que há alguns anos ele coloca no ar, chamado Diálogo Nacional. Bem-vindo, doutor Rui. E, finalmente, a professora e doutora Ivete Senise Ferreira, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Nós entendemos que o lançamento é um lançamento que dá, efetivamente, a dimensão do Congresso que nós pretendemos fazer. Os principais princípios constitucionais relevantes trouxemos dos mais importantes pensadores do direito constitucional brasileiro nas suas diversas áreas. Temos aqui um colega de classe, indiscutivelmente é um símbolo do direito constitucional no Brasil, professor admirado e citado nacional e internacionalmente, meu querido amigo Manuel Gonçalves Ferreira da Filho, que pertence ao nosso conselho, foi fundador, é decano do nosso conselho. O conselho foi fundado em 1989 e ele foi um dos 15 primeiros conselheiros e que deu a sua contribuição, a sua reflexão no campo de direito constitucional. Trouxemos, inclusive, pessoas que marcaram a sua época, como Ivete Senise, que é presidente do Instituto dos Advogados, e que, indiscutivelmente, ela ficou notabilizada no Brasil e no mundo por ser a primeira mulher a dirigir a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sua especialidade é o direito penal, mas trouxe a reflexão nesse campo para os nossos princípios constitucionais relevantes. E por que o nome de princípios constitucionais relevantes? Os senhores, quando abrem o livro dos constitucionalistas, e ultimamente eu tenho me preocupado, porque eu nunca vi surgir tantos princípios constitucionais nas dissertações de mestrado ou nas teses de doutoramento, eu tenho a impressão que os cogumelos não se cultivam com tanta rapidez quanto os princípios constitucionais. Nós entendemos que valeria a pena dar o nome de princípios constitucionais relevantes, que são aqueles princípios estruturais de um Estado democrático de direito. Pode-se falar num princípio dos tribunais de conta, porque nós temos um sistema próprio de tribunais de contas no Brasil. Pode-se falar em princípios próprios do Estado de defesa e do Estado de sítio, na medida em que são instrumentos para enfrentar crises institucionais. Então, quando falamos em princípios relevantes, é uma forma de demonstrar aqueles princípios estruturais do Estado democrático de direito. Por isso fizemos uma avaliação de toda a Constituição, desde os aspectos filosóficos até a estrutura que foi nas oito comissões, nos oito títulos, nas 24 subcomissões, plasmada pelo nosso constituinte. A estrutura que foi plasmada é o que nós procuramos fazer a revisão 23 anos depois, com a colaboração de pessoas que, inclusive, participaram, como Ney Prado, de audiências públicas, a pedido dos constituintes. Então, nós consideramos que é uma contribuição que o Conselho Superior de Direito, nos seus 22 anos de existência, está, mais uma vez, trazendo para todos os operadores. Os livros serão distribuídos para todos os ministros dos tribunais superiores, para faculdades de direito, para que se possa efetivamente estudar. E há relevância porque um dos princípios fundamentais, dos direitos fundamentais, os 78 incisos do artigo 5º, é o 55. E o 55, o inciso 55, faz menção à ampla defesa administrativa e judicial. E é exatamente esse adjetivo, ampla defesa, que nós, os constitucionalistas, damos uma extensão maior, e que todos os administrativistas do governo dão uma extensão menor, procurando reduzir o espectro do que seja ampla, é matéria que vai merecer reflexão. E, para discutir essa matéria, também o Alexandre Rostanho teve a ideia extremamente feliz e bem-sucedida de escrever um livro, o Contençoso Administrativo Tributário, com grandes nomes do Contençoso Administrativo, ou, pelo menos, como eu prefiro dizer, do processo revisional do lançamento, que nós não temos um Contençoso Administrativo no Brasil, mas apenas uma revisão do lançamento, segundo o que foi colocado no Código Tributário Nacional, que também está sendo lançado hoje. Então, os dois livros servem de alicerce, de fundamento, para aquilo que nós vamos discutir nesses próximos dois dias. E, dessa forma, eu desejo dar boas-vindas a todos aqueles que aqui compareceram, que nos honram com sua presença, que refletirão conosco, que tirarão conclusões conosco, que auxiliarão a levar essas conclusões, a reflexão também daqueles que têm a responsabilidade de julgar ou de conformar a legislação existente no campo do direito administrativo, que nós damos início a esse Congresso. E, como a minha função é de dar boas-vindas, e como representante da Casa, que recepciona a Ordem dos Advogados e todos os senhores, feita esta apresentação, esta recepção, e esta alegria que eu procuro transferir a todos de estarmos aqui sediando este Congresso, passo agora a palavra para Alexandre Rostanho, que foi o idealizador do Congresso. Professor Ives Gandra da Silva Martins, presidente do Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de São Paulo, professora Ivete Denise Ferreira, minha querida professora Ivete, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, nosso caríssimo Rui Altefé, muito me honra a presença de vossa excelência aqui também à mesa. Professor Ives, a honra é da OAB estar aqui. Hoje é um dia de festa, um dia de alegria, porque se vão três meses já que nós criamos a Comissão do Contencioso Administrativo Tributário na Ordem dos Advogados do Brasil. Uma ideia que surgiu e que nasceu no bojo do Tribunal de Impostos e Taxas, três juízes, e um deles está aqui, o doutor Coriurano Aurélio, que quero fazer menção, é nosso coordenador do Comitê de Assuntos Federais. E com essa ideia, tínhamos a pretensão, a pretensão inicial, de criar não só um Congresso brasileiro de contencioso administrativo tributário, de escrever um livro, mas também desenvolver uma série de debates a respeito da revisão do lançamento e das questões, obviamente, que são tidas no curso do procedimento administrativo no âmbito federal, no âmbito municipal e no âmbito estadual. Eu tive a grata felicidade, depois de uma palestra que nós tivemos na Ordem, pelos idos de outubro, em que eu estava à mesa com o presidente do Tribunal de Impostos e Taxas, o doutor José Paulo Neves, de conhecer o doutor Luiz Antônio Flora. E lá, num jantar, logo depois da palestra, idealizamos o que hoje se concretiza. E, na pessoa de vossa excelência, doutor, agradeço imensamente, de coração, todo o apoio e toda a simpatia com que vossa excelência nos recebeu nessa casa. Muito obrigado. Em meu nome, em nome da OAB São Paulo, obrigado pela força que nos dá nessa empreitada comum da Ordem dos Advogados e da Fê Comércio, casas coermantes, que já, inclusive, desenvolvem uma série de atividades, inclusive, caso alguns dos senhores não saibam, as nossas entregas de carteira que são realizadas aqui no prédio da Fê Comércio há alguns anos já, há alguns longos anos. Eu mesmo já tive a honra de poder entregar várias carteiras aqui, alguns dos presentes também, a muitos advogados do nosso estado de São Paulo. E isso é uma honra não só para o advogado que recebe, mas ser recebido por uma casa que nos abraça, que está de braços abertos ao debate, à discussão, ao idealismo, a troca de ideias e, sem dúvida nenhuma, sobretudo, a possibilidade de ampliarmos um debate diuturno a respeito do direito tributário brasileiro, como, neste caso, este evento acaba configurando. Eu preciso agradecer, professor Ives, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos deu um apoio brilhante, sobretudo na divulgação do evento. Fiquei sabendo ontem em que foi disparado um e-mail do nosso convite para quase um milhão de pessoas no país. É esse, hoje, o número que teríamos de pessoas alcançadas em termos de mídia diante deste evento que se inicia hoje, dada o tamanho da sua importância. Agradeço o apoio da Rede Para Saber, uma rede eletrônica, criada, muito bem criada, em que desenvolve uma troca de ideias. é a nossa apoiadora do evento e que tem a representação na pessoa do professor Dr. Tasso Lacerda Gama, que aqui está presente. Eu agradeço o apoio do IBET, na pessoa do professor Paulo e da professora Priscila de Souza, que tanto nos ajudaram na divulgação pelo país, enviando todos os e-mails de correspondência para todos os coordenadores do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Sem dúvida nenhuma, é uma honra para nós da Ordem poder contar com o brilhantismo que esse Instituto hoje tem e pela excelência de qualidade, que, inclusive, inaugura um próximo congresso de debates na semana que se inicia, acho que me parece, dia 17 de novembro, com a sua abertura. Dentro das ideias que foram traçadas pela comissão, eu, sem dúvida nenhuma, gostaria de trocar uma que faz parte aqui dos objetivos que nós temos. O Congresso vai debater, o Congresso vai apresentar, nós temos ilustres palestrantes, ilustres palestrantes, talvez dos mais renomados, que nos abrilhantarão durante esses dois dias de evento. Mas nós temos que criar, sem dúvida nenhuma, uma conclusão. E essa conclusão vai ser criada através de um segundo livro que vamos editar, através dos anais do Congresso, na qual nós vamos distribuir para todas as subseções do Estado de São Paulo. Por quê? Há um projeto piloto que está nascendo no seio da comissão de que nós tenhamos que ampliar o campo de atuação da advocacia no contencioso administrativo tributário. E esse projeto piloto leva a ideia de que nós passemos a fazer uma campanha institucional que começará, eu já conversei isso com o nosso presidente Durso, já tenho o aval dele e tenho uma reunião marcada com o presidente da Associação Paulista de Municípios daqui a duas semanas. Por quê? Porque nós vamos passar a conscientizar no seio dos prefeitos, ou seja, dentro da ideia dos prefeitos de criarem municípios acima de 300 mil habitantes tribunais administrativos, ampliando mais ainda a atividade do advogado, alargando o campo de atuação dessa tão técnica e especialidade que é a atuação da advocacia do contencioso administrativo tributário, sobretudo em caso municipal. Vejam que o Congresso lança propósitos, mas lança também ideias de avanço no campo da atuação real do advogado no momento em que possa produzir essa situação. eu já conversei com o doutor Rafael Fuso, nosso ilustre coordenador da comissão que está também presente, que coordena a parte de assuntos do contencioso administrativo municipal. Dizem que o homem tem que fazer três coisas na vida. Ele precisa plantar uma árvore, escrever um livro e fazer filhos. Eu vou concluir a minha obra quando a Ana Luísa chegar agora em abril do ano que vem. Mas, sem dúvida nenhuma, eu colocaria uma quarta situação. Fazer um Congresso. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nada fácil. Agradeço aos congressistas, parabenizo a todos aqueles que se dispuseram a se locomover para debater essas questões. Fico muito contente com a presença de todos. Vejo colegas do TIT, vejo colegas advogados, professores, vejo ilustres advogados aqui sentados que muito nos honram com a sua presença. Esse debate é muito importante. Nós somos, hoje, uma elite pensante no país e nós temos que divulgar, sem dúvida nenhuma, essa ideia. E é exatamente por isso que este evento está sendo realizado. Dizem, professor Ives, que Vinícius de Moraes escreveu, e ele realmente escreveu, um poema em que ele fala que determinada pessoa construía casas que lhe brotavam da mão. É famoso o operário em construção. Eu tiro dos versos de Vinícius de Moraes e parafraseando a ele a ideia de que nós somos operários, operários do direito e da advocacia, mas advogados sempre em construção. Muito obrigado pela amável recepção que Vossa Excelência nos otorga no dia de hoje. muito obrigado a FEComércio por todo o apoio que nos deu. É uma honra para o Abert São Paulo poder abrir um congresso ao lado de uma casa com a irmã tão carinhosa como a Federação do Comércio e Turismo e Serviço de Bens do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. A FEComércio e Serviço de Bens